Fala galera, beleza? O que que tá falando Anofax? Eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje estou continuando aqui com a série de mapa amnésia de Minecraft, versão 1.4.2. E vamos continuar aqui que no último episódio eu achei a minha esposa Nina, ou ex-esposa, porque eu larguei ela lá e não vou voltar atrás, ela parece um molusco e eu não quero ficar com ela. Ela é muito feia, ela deixou nossos filhos morrerem. Eu tô muito triste por causa disso, galera. Muito triste. Muito triste. E aqui a gente tá indo pra uma vila chamada Thornton pra cuidar dos feridos porque parece que eu sou um fazedor de poção, um curandeiro. Um fazedor de poção é bom, né? Eu faço poções, eu sou um curandeiro e os caras estão, minhas poções foram meio desfavos e minhas poções não estão mais funcionando pra eles. Então a gente tem que ver lá como é que a gente vai fazer pra... Ah não, meu carrinho, bora! Outro carrinho. É, fazer pra cuidar deles, né? Vamos lá pra ver... Não, não. Ah, agora foi. Bora, carrinho. Não, não, vai bater. Tá, deixa eu sair desse carrinho. Sai, carrinho. Tô mandando aqui. Agora ele vai, 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 tio. Acelera, mano! Boa! Continuando aqui, vamos de carrinho até a vila. Chamada Thornton. Vamos ver quanto longo esse carrinho é. Opa, tá chegando já. Bom que nesse mapa é tudo pertinho. O cara acho que tá um pouco de preguiça de fazer as coisas. Não, tô brincando. Dá um maior trabalho fazer isso aqui, galera. Eu sei por causa não, é longe. Porque o trem que eu fiz no Fax Land deu um trabalho do cão. Demorou muito pra fazer aquele negócio. Não era no Criativo, claro, mas mesmo assim. Então a gente vai de trenzinho. Vamos de trenzinho passeando aqui, vendo a vista da cidadezinha. Maldito trem. Nossa, eu passo por cima do oceano. Não, não é oceano não. Só um laguinho ali. Me confundiu. Neve. Continuando aqui. Já andamos em três biomas diferentes já. Uh, ele é uma... Noooosssss! É voadora a cidade. Agora eu me surpreendi, galera. Agora eu me surpreendi. Esse lugarzinho chamado Thornton é bem interessante. Aqui tem um lugar pra gente descer. Vamos descer e ver se tem alguma coisa lá embaixo. Lê 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 Eu acho que se eu cair, é pra eu subir por aqui, né? O que que tem aqui? Bem-vindo a Thornton Ótimo A gente só por aqui Nossa, que da hora que ficou esse negócio, cara Cara Não dá pra ver eu bater no palmo, mas parabéns, velho Seu mapa tá épico, galera Esse aqui é um mapa brasileiro Eu não conheço muitos mapas brasileiros Na verdade, eu não sou um conhecedor de mapas de aventura Mas esse aqui tá muito bom, galera Tá equiparado aos mapas gringos Que normalmente são os melhores mapas de aventura que tem Que o pessoal demora muito tempo pra fazer Mas esse aqui tá ótimo mapa, galera Curtindo bastante jogar ele aqui E vamos continuando aqui pra ver o que a gente tem que fazer Tem um carinha aqui Vamos trollar ele Vamos derrubar ele lá embaixo Vai, tio Cai Cai, tio Cai Cai, cai 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 Você não quer cair? Vamos fazer assim Você vai cair Pronto, cai Ah, velho Eu sou muito assassino, cara Ele morreu Tá Eu sou muito assassino, galera Vamos ver aqui Guarda Jorge Que bom que você chegou Eu acho que foi o guarda que eu matei, né O prefeito Ou a guarda no castelo Beleza Cadê o castelo? Castelo Oh Castelo Vamos ver se tem Vamos achar mais pepitas de ouro aqui Ver se a gente acha mais coisa Coro de boi Coro de boi Vamos dar uma olhada aqui Tem baú ali Vamos ver se a gente acha mais pepitas de ouro Vamos saqueando as casas aqui Ah, galera Eu não vou ficar procurando pepitas de ouro Vamos pro castelo logo de uma vez Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui Opa Tem alguma coisa escrita aqui Não, vem aqui A gente fala Tá Tem que falar com o prefeito antes Maldito Eu queria ver Tô curioso Vamos falar com o prefeito Tem uma plaquinha aqui Ferreiro Mercado Tá, vamos falar com o prefeito Esse prefeito é rei, galera Olha o tamanho do castelo do tio Tá, porta de ferro Vamos entrar aqui Tá Você é o prefeito? Hum, 10 esmeraldos Por um olho de ender Não quero um olho de ender Opa Quem que é você? Você é um pesquisador Por um olho de ender Bolo, bolo, bolo Vamos ver aqui Thorn Jorge, obrigado por vir Estamos desesperados Desculpe Thorn, não Eu sofri um acidente Thorn Thorn, não Eu sofri um acidente E perdi completamente a minha memória Thorn Meu Deus, agora estamos arruinados O que aconteceu? Talvez eu consiga ajudar Thorn Creio que você fazia poções Agora Agora não temos mais Quem curar As nossas pragas Pragas O que ela faz? Simplesmente Adoece e mata Em um mês O povo diz que Uma maldição Do mago O povo diz que É uma maldição do mago Uma maldição Talvez eu possa ajudar Onde fica esse mago? O único que sabe É o ferreiro Fale com ele Está bem Eu vou procurar o mago E talvez eu ajude vocês Thorn Muito obrigado, Jorge E boa sorte Beleza Então O negócio é que tem um mago Fazendo essa coisa toda Então a gente vai ter que achar Esse senhor mago E ver o que Por que ele está fazendo isso E ver se realmente Isso é uma maldição Então vamos mandar Até o ferreiro agora Que é aquele lugar Que eu queria ver Que não me deixaram ver Não quero mais o carrinho Tchau, carrinho Tchau, carrinho Beleza O carrinho vai lá pra baixo Depois eu vou ter que pular Atrás do carrinho Pra ter que andar de novo Vamos dar uma coisa aqui Opa, ferro Stick Não, não Não quero Vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui Não Cerca Opa, uma cerca Muito bom Uma cerca Embaixo do negócio Esse aqui é o ferreiro, galera Eu vou trazer ferro pro ferreiro Beleza, vamos ler aqui Ferro Opa Ferro, ferro, ferro Stick, stick Mapa Beleza, ótimo Tem um mapa aqui Ferreiro Roger Sim, eu sou o Roger Roger Preciso saber onde fica o castelo do mago Roger O mago Sim, sim, foi ele que amaldiçoou tudo Sim, eu sei disso Mas onde ele fica Roger Foi ele que nos condenou Não, eu Sim, eu sei disso Eu quero saber onde ele mora Ah, que alívio Bom Peguei Peguei o mapa no baú Vai Te levar Até o covil do mago E mate ele Maldito Maldito Maldição será Maldição será Acabada A maldição será acabada Mate ele Beleza É, obrigado Isso me parece muito suspeito É, verdade Parece muito suspeito Esse cara é meio estranho Vamos dar uma olhada No mapa que tem aqui Ah, é pra ir pra lá Tranquilo A gente vai ter que descer A escada que eu desci aquela hora Não sei porque eu desci aquela hora Agora a gente vai ter que descer Vamos dar uma olhada Que tem um mercado aqui do outro lado O que será que o mercado nos oferece de bom, galera? Será que o mercado tem alguma coisa boa? Mercado É um mercadinho legal No meio do nada Baú vazio, baú vazio Que mercado Que mercado é esse que não tem coisa? Que absurdo Mercado não tem nada Por que eu vim no mercado se não tem nada? Que absurdo Que falta de consideração O que tem aqui? Caminha, caminha Tijolo, galera Tijolo O que eu vou fazer com o tijolo? Tá, stick Vamos pegar essa escada De repente pode ser útil Mas eu não posso colocar bloco Mas vamos levar a escada de qualquer jeito De repente alguma coisa Eu uso pra alguma coisa isso aqui E vamos indo lá Para ver onde o mapa nos leva Vamos descer aqui Exatamente, é pra lá Então a gente vai ter que descer E ir até o mago Então vamos descer por aqui Matei o cara Eu sou um assassino Frio Calculista Vamos descendo aqui Mais uma vez Descendo essa escadinha épica aqui Muito boa a escadinha Ou seja, a cidade inteira é muito legal Gostei bastante, cara Gostei bastante mesmo Continuando aqui Vamos dar uma olhada Vamos seguir até o caminho Que o mapa nos leva É pra cá Anda, anda, anda Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem uma escadinha ali Opa, tem mais coisa voadora Legal, legal Cada vez eu gosto mais desse mapa Maldita escada, cara Como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar cansado lá em cima Vamos subindo aqui Putz, que trabalho o cara Deve fazer isso, cara Que trabalho, cara Cão de guarda Grrr Grrr Eu sou um maltratador de animais Tá, vamos continuando aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Tá, beleza Bem alto isso aqui, hein Vamos subindo aqui Ainda a gente vai chegar Que negócio trabalhoso, galera Ah, um castelo Vamos ver aqui O que a gente tem no castelo Aqui provavelmente é o castelo do mago Vamos ver se a gente acha o mago aqui Entrando no castelo Castelo amaldiçoado Beleza Aqui não tem nada Tem uma mesinha aqui Um baú Oh, massa dourada Massa normal Comida Cookie E sopa de cogumela Eu quero tudo Tudo meu É tudo meu Por que que eu tô com esse disco aqui? Eu não quero mais esse disco Beleza, vamos subir aqui Ver se tem alguma coisa Nossa, tem um monte de coisa pra ler ali Eu sou péssimo pra ler, galera Poções, poções, poções Opa O que que é isso aqui? É uma mesa de encantamento, galera Não, não é Ou é Não sei o que que é isso Não lembro o que que é isso aí Essa texture pack aqui Que as vezes tá meio bugada Tem coisa aqui Ah, essa aqui é uma mesa de encantamento Isso aqui, cara O que que é isso aqui mesmo? Não é nada, cara Não sei o que que é isso aí Tem um livro aqui É uma coisa aqui Beleza Vamos ler aqui O que tem aqui Nesse coisa Mago Renda-se Eu vim matá-lo Mago E por qual razão? Muito coisa Como não soubesse Você amontissou o Thornton Mago Eu amontissuei? Está acontecendo um engano Então explica-se Explique-se Então comece A se explicar Eu estava tentando Reverter a situação Dos zumbis Que atormentam Que nos atormentam Como um encantamento Então estava quase tudo certo Quando Pedir ao meu assistente Três pérolas E ele me entregou Três olhos de aranha Então é culpa do seu assistente Né, seu safado Você é um ma... Não corre agora Não vira as costas pra mim Maldito Maldita música Não quero ouvir essa música Mas sai daí disso Barulho chato Continuando a leitura aqui Quando fui usar a magia Deu tudo errado Em vez de ajudar as coisas Pioraram E alguma forma E existe alguma forma De converter? Sim! Entre na porta Atrás de você Essa escada Desça a escada Atravesse a ponte E encontrará Minha biblioteca Falarei com Falarei com você Ah, me encontram Na minha biblioteca E falarei com você Beleza Você vai comigo então? E é isso aí galera Acho que o episódio de hoje Vai ficando por aqui A gente vai descer a escada No próximo episódio Que a gente vai continuar Essa aventura épica Aqui Do mapa amnésia E é isso aí Agora eu deixo aquela mensagem De sempre pra vocês Se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo em gostei Se você gostou mais ainda Eu favorito esse vídeo Que me ajuda demais A divulgação Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Que eu trago muitos vídeos De Minecraft Com mods, sem mods Mapas de aventura E tudo mais Se você também quiser curtir As novidades em tempo real É só me seguir no Facebook É só me seguir no Twitter E curtir minha fanpage No Facebook Ambas estão na descrição E é isso aí Obrigado a todo mundo Me acompanhou até agora Um abraço e fui!